Deus tem bênção para você. Você não está ouvindo esta oração por um acaso. Deus preparou este momento para que você seja totalmente abençoado. Hoje vai acontecer milagre na sua vida. Hoje muita coisa boa está chegando aí para a tua família, para você. No nome de Jesus e já chego declarando que o tempo de cantar chegou. O tempo de melhora, o tempo de sair do deserto chegou na sua vida. Você crê nisso? Você pode confiar? Eu sou o pastor Claudiner, que neste momento estarei orando por você. Intercedendo e pedindo a bênção de Deus para a tua vida e para a tua família. Meu Deus e meu Pai, eu sei que milhares e milhares de pessoas vão ser abençoadas, ó Pai, com a oração deste vídeo. Meu Pai, esta pessoa que por um acaso, não é por um acaso, mas que tu preparou, meu Pai, para ela ouvir esta oração, meu Pai. Eu creio que já está acontecendo milagre. Eu creio que tu já está derramando bênção. Eu creio, meu Pai, que tu, Senhor, já está visitando o lar, a família. Eu creio, meu Deus, que aquele negócio que estava parado, meu Deus, vai andar agora, vai caminhar agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que é o tempo do riso. É o tempo da alegria. É o tempo da prosperidade, ó Pai, sobre esta vida agora, meu Deus. Eu não vou pedir, mas eu já creio que as portas, meu Deus, já estão abrindo, ó Pai, para essas pessoas. Eu creio, meu Deus, que os caminhos estão dando direção para esta pessoa agora. Ó, meu Deus, para solucionar os problemas. Meu Pai, este empresário, este fazendeiro, meu Deus, que está passando por dificuldade. Este olho gordo, esta inveja, está destruído agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Este empresário, este comerciante, ó Deus, começa a agir agora. Começa a derramar a Tua bênção, meu Deus, sobre essas pessoas agora. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de maravilha. Meu Pai, tudo que estava travado, vai destravar agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, tudo que estava amarrado, está sendo desamarrado agora. Eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa esta vida, abençoa este coração, meu Deus. Que os sonhos, os teus sonhos, os sonhos dessa pessoa, ó Pai, possa ela realizar, possa ela concretizar, ela possa dar os primeiros passos, ó Pai, para realizar o teu sonho. Ó Deus, haja na vida desta pessoa, cura esta pessoa agora, meu Deus. Dá-lhe a Tua bênção, faça o teu milagre, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que muitas pessoas vão estar escrevendo no vídeo, ó Pai, pedindo oração. Ó meu Pai, mais ainda, dando testemunho da bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amigos, é mais uma oração aqui, do seu amigo, Pastor Claudener Garcia. E peço que se puder, se inscreva, compartilhe, faça esta oração, alcançar mais vida, alcançar mais gente. Abençoe outras pessoas, através dessa oração. Que Deus abençoe você e sua família.